Olá, sou Erivaldo Vasconcelos do canal Ação Sustentável e dando continuidade à série raça suína, hoje vamos falar da Pietran, raça originária da Bélgica. Padrão racial, tem pelagem branca com manchas pretas e excelente massa muscular, principalmente nos pernis. Apresenta cabeça larga, perfil côncavo, orelha do tipo asiática, média dirigida para frente. Tem boa precocidade, ótimo arrendimento de carcaça, excelente convenção alimentar, aptidão para carne e tocinho. Apresenta temperamento tranquilo, prolificidade e média habilidade materna. Gostou do vídeo? Inscreve-se no canal e deixa o seu like.